Olá, friends! Bem-vindos a mais uma aventura. Hoje eu vou levar vocês juntos comigo para Nova York, vai ser uma super viagem. Eu já tô aqui no aeroporto, como vocês podem ver, Dutch Free aqui de fundo. Vou dar uma mostradinha rápida, algumas coisinhas, porque vocês sempre me perguntam da Dutch Free. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês e depois a gente segue. Vai ser um voo direto pela United e eu vou direto pra Newark, pra depois ir pra Manhattan. Acompanha aí! Então tô aqui na Dutch Free, né, minha gente? Tem algumas ofertas. Sempre tenha uma olhada nesses boxinhos aqui, nessas prateleiras de promoções, que às vezes tem uns preços bem bons. E tô indo aonde? Na parte da gordice, lógico, porque vocês sempre pedem pra mim mostrar. Sinceramente, gente, eu acho bem caro. Por exemplo, essas barras aqui de Milka, ó, elas estão custando 10 dólares. Na promoção sai 30 dólares, levando 4 que tem ali. Mas assim, gente, eu paguei 1 euro na Itália. Então, realmente não vale a pena. M&M's. Tem alguns docinhos que você encontra praticamente só que tem bebidas também, tá? Perfumes, maquiagens, tem várias guloseimas. O que vocês mais me pedem pra mostrar são as guloseimas. Esse daqui faz um super sucesso. Olha que bonitinho. É uma embalagem gigante de tic-tac, que tem mini embalagenzinhas de tic-tac. E essa daqui também é muito fofa pra presentear, né, gente? Essa eu até não acho caro, ó. São 3, 6, 7 potinhos de Nutella em miniatura. E eles são de vidro. Muito fofo. 25 dólares. Olha lá. Lindet. Lindet eu também acho que não vale a pena. Na verdade, são bem poucas as coisas que valem a pena. Geralmente, algumas bebidas, tá? Valem a pena aqui, gente. Tem tanto os tamanhos grandes como tem miniaturas. Então, pra quem gosta, ó, de colecionar, aqui tem miniaturas muito fofas. E tem até alguns kits, ó. Grey Goose. Absolute. Olha que kit bacana. Essas eu tenho algumas. Olha lá. Tem whisky, Hendrix. Ah, que fofo isso de Hendrix. Adorei. Além disso, tem outras garrafas grandes. Tem caixas legais pra presentear. Alguns tem desconto, tá vendo só? E tem também, pra quem curte, cigarro. Mas, realmente, essa parte eu não vou nem mostrar, gente. Não curto, não gosto, não dá. Ali do outro lado, temos óculos. Além disso, tem várias outras lojas de grife aqui também. Então, se esqueceu de alguma coisinha, na volta dá pra pegar, ó. Desde Vitória Secrets, Hugo Boss, até Dior. Geralmente, nessas Dutch Frees, a gente encontra também algumas edições especiais, ó. Então, como vocês podem ver, tem muitas edições diferenciadas aqui de Kit Kat. Tem, inclusive, essa linha que eu só vi aqui, que é uma linha suíça da Nestlé. Nunca aproveitem, tenho curiosidade. E também de Toblerone, que é super famoso. Aqui já começam os perfumes que eu falei pra vocês. Acho que realmente não vale a pena. Raramente vale a pena comprar aqui os perfumes. Raramente vale a pena comprar aqui os perfumes. Acabei de desembarcar, tava com uma fila gigante. Achei que ia ser bem mais rápido. Agora, eu quero dar uma dica pra vocês. Pela primeira vez, eu tô indo pro hotel usando o trem. O transporte, os transportes públicos disponíveis aqui. E aí, a dica é, quando você chegar aqui no aeroporto de New York, segue essas plaquinhas aqui, ó. Airtrain. E aí, você vai chegar num ponto onde vão ter umas maquininhas que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Então, olha só. Vai chegar num ponto onde você vai ter algumas maquininhas dessa daqui. E é aqui que você vai comprar o seu cartãozinho pra que você possa ir pra Manhattan, tá? Não pude filmar, gente, pegando o ticket. Mas a maquininha é bem fácil de operar. Aí, você vem aqui em direção às escadas ou ao elevador. O ticket já tá aqui na mão. Olha só. Ó, consegui dar foco aqui no ticket pra vocês. Atrás é o recibinho. O recibinho não é importante. O importante é o ticket, que é o que você vai usar pra poder se locomover. É muito importante prestar atenção no caminho que você vai fazer. Pera aí, que eu já vou explicar melhor. Ó, peguei o elevadorzinho, porque eu tô com as malas. E aí, já chegou o Airtrain, que é esse aqui do aeroporto. Primeiro, você vai pegar ele, tá? Já peguei o Airtrain. Aí, você vai até o final, na última estação, que é onde tem a ligação com o trem. Que faz a ligação pra todos os lugares aqui de Nova York, New Jersey, enfim. E aí, o importante é você saber onde você vai descer. No meu caso, eu tô com a Penn Station. Então, na hora de você comprar o ticket, é importante você escolher o ticket, informando que você vai pra Penn Station. E cuidado que tem duas, tá? Tem uma em New York e tem uma em Manhattan. No caso, você escolhe a que é de Manhattan. E dependendo de onde você for aqui em Nova York, tem outras opções também. Então, mas isso é o mais fácil. Você só tem que prestar a mesma atenção onde você vai descer. E aí, desceindo, você vai pro seu hotel. Ou, no caso, você pega mais um trem, ou um metrô, no caso, né? Pra uma estação mais próxima do hotel, onde você vai ficar. É bem simples. E o custo é apenas 13 dólares, né? Contra o custo do táxi, Uber, que tá bem alto. Na volta, provavelmente, vou botar de Uber, que também é mais de conta do que o táxi. Agora, nesse caso, e pra ir, como eu tô só com uma bala de mão e uma grande mesmo, tá sendo bem tranquilo, eu vou fazer esse caminho pela primeira vez. Depois que eu chegar, também, eu vou comentar pra vocês se a experiência valeu a pena, se foi muito complicado. Mas até agora, foi bem simples. Ó, gente, quando eu desci desse trenzinho aqui, eu cheguei nessa parte, onde tem a plaquinha ali com as informações, tem essa mocinha recebendo a gente. E aí, é só você subir pra pegar o trem que eu falei pra vocês, direto pra Manhattan. Prontinho, já cheguei na plataforma. Agora, é só ficar atento no que aparece no trem, tá? Pra você não pegar o trem errado. E aí, gente, só ir pro hotel. Ufa, que canseira. Olha, eu gosto, viu, da viagem de vir pra cá. Mas mesmo um voo direto, é muito cansativo. Gente, quando que eu vou inventar o teletransporte, por favor? Já peguei o trenzinho, gente. Olha, ele é um trenzinho confortável. Ele tem dois andares. Então, você vai perceber que é esse trem, que vai vir escrito na trecha do letreiro. E, além disso, como eu disse, ele tem dois andares. É um dos únicos que tem isso. Ele tem uma pegada bem mais confortável dentro. Tem um lugar pra você colocar a mala aqui do lado do banco. Eu vou mostrar pra vocês. E a mala de mão, você coloca ou no completamente superior, ou junto com você, no meio das suas pernas, abaixo das pernas, tá? Ó, então, eu coloquei a minha mala grande aqui, entre duas coltronas. E a outra tá aqui comigo. E a outra tá aqui comigo. Gente, esse é o hotel que eu vou ficar aqui. Ele fica em Meade, está bem no meio de Manhattan. É um hotel super descolado, com uma galera jovem, ou com uma galera de cabeça mais aberta. Eu tô aqui num segundo piso, na verdade. Olha que bacana. Desse lado aqui tem um outro espaço, uma outra entrada e um restaurante. Um restaurante de frutos do mar e Brasserie. Olha só que bonito que é aqui. E aqui do outro lado, ó, tem também essa entrada linda. que dá vista lá pra cima. Ó, desse outro lado aqui tem uma sala de jogos bem bacana. E que dá vista ali pra avenida. Olha só o espaço que legal, gente. Ó. Aqui dá pra vocês verem o lado de fora. Tem várias lojas. E aqui, ó, tem outro teto de vidro bem bacana, que é onde fica o lounge bar. Tá vendo só? Bem bonito, né? Finalmente, tô aqui já no quarto do meu hotel. Gente, vou mostrar só um pouquinho pra vocês, tá? É um quarto pequeno. Aliás, a maioria dos quartos dos hotéis aqui em Nova York são pequenos. Mas ele é novinho, bem gostoso. E o hotel, como eu disse, é super acessível. E também tava com preço bom. Por isso que eu fechei nele, tá? Mas... E eu gostei também. Eu já fiquei, como eu disse, em outra unidade dele. Em Milão. Da mesma rede de hotéis. E gostei bastante. O atendimento deles é muito bom. Então deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Então, ó, aqui é a parte onde fica a cama. É bem apertadinho, tá vendo só? Tem uma janelinha que dá vista pra cidade. Aqui é o banheiro. O banheiro é feito de um tamanho bom. O banheiro é privativo dentro do próprio quarto. Que é uma coisa que eu adorei. E ele tem essa pegada industrial que eu achei linda. Nossa, super inspiração, aliás. Pra galera que gosta como eu. Olha que lindo. Ó, e tem essa outra areazinha que fica bem ao lado da entrada. Que tem um lavabo também. Tudo nessa pegada industrial. E um espelhão. Pra se arrumar. Já tem ali um steamer. Pra passar uma roupa, secador. Tudo bonitinho. Agora uma paradinha, gente. Pra tomar café. Tô morrendo de fome. Já vai ser quase um brunch aqui. Aqui do ambiente interno da loja, gente. Faz uma filhinha. Porque o lugar é bem conhecido, tá? Então, olha. Aqui tem tanto bebidas, cafés e tal. Com a galera fazendo ali os bagels fresquinhos aqui dentro. Olha isso, gente. E ali, ó. Tem eles também pra você escolher. Então você pode escolher o tipo de bagel que você quer. Tem vários tipos de coberturas. E ali embaixo tem alguns dos recheios. Olha só. Alguns dos recheios que tem aqui pra você escolher. E tem o menú gigantesco. Gente, foi super difícil escolher. O seu pedido. Depois você paga aqui. E ainda você pode pedir a sua bebida. E tem mais algumas coisinhas aqui que você pode escolher muffins, bolos. Então, olha só, gente. Já chegou aqui o meu pedido. Esse bagel. Tem semente de papo lá em cima. Tá super, ultra, mega fresquinho. Porque eles fazem aqui na hora. Eu pedi um estilo breakfast. Que é com ovos mexidos. E bacon. Olha isso, gente. Saindo fumacinha. E olha que fofinho. Que fresquinho. Hum! Bom, gente. Eu tô aqui na 34, do ladinho da Broadway. E eu vim dar uma passadinha na Target. Abri uma Target aqui, né? Não tinha nenhuma nessas proximidades. E eu vim conferir. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu também passei em algumas outras lojinhas. Mas aí são de roupas, calçados, enfim. E aí eu acho que não cabe aqui. Não dá pra também eu ficar mostrando, provando ao mesmo tempo, tá? Mas o Target achei bem legal. Vou mostrar pra vocês. Assim como outros Targets, eles têm aqui a seção de roupas, vestuário, tá, gente? Então tem bastante coisa. Também tem a seção de casa, tem a seção alimentícia, tá? Ó, para os doidos por Coca-Cola. Olha só o que tem aqui. Coca-Cola, com garrafinha personalizada New York. Tá pra ter levado de lembrancinha. E tem aqui, ó, uma gama de Coca-Colas da linha Diet. Tem de gengibre com limão. Tem misturado com manga. Laranja vermelha. Cereja. Bem diferente, hein? Para quem gosta de Coca, olha esses aqui também que eu não conhecia, gente. Tem de blackberry, que é amora. Cereja. Laranja vermelha. Abacaxi. E são todos saborizados naturalmente. Tem a parte de brinquedos. Eletrônicos. Viagem, então se vocês quiserem malas. Ali mais no fundo tem a parte de esportes. E ali já começa uma parte mesmo de supermercado, gelado. Eu tô precisando de mala que tem. O preço sempre é muito bom. E tem mais partes de roupas. Departamento, utensílios de cozinha. Uma parte de frutas, vegetais. E aqui, gente, tem uma parte de berries. Todo tipo de berries. Frutinhas. E legumes já higienizados. Olha... Não, fala sério, gente. Fala se isso aqui não é uma graça. Olha só esses mini pimentões coloridinhos. Dois dólares e quarenta e nove. Olha esses. Fofo, né? E uma coisa que eu acho muito legal que tem aqui nos Estados Unidos. Com preço acessível. São essas saladas prontas. Tá vendo? Só elas já vêm prontinhas. Higienizadas. O preço é muito bom. Tá? Em Walmart é até mais barato. Como a gente tá aqui em Manhattan. Então o preço acaba ficando um pouquinho maior. Dois nove nove. Leites de todos os tipos. Desde vaca. Até de amêndoa. De arroz. Orgânicos. E ainda tem aqui uma parte de pães. Gente, eu botei aqui nas berries. Sério. Eu fico louco com isso. Olha o tamanho dessas amoras. Olha. Deixa eu ver se vocês conseguem ter ideia. É maior do que o meu dedão. Olha isso. Framboesas também gigantes. Fresquinha. Ah, outra coisa que eu gosto é isso aqui, ó. As maçãs. Esse pacotão. Tem pacotinho menor também, ó. Já vem lavadinha. Isso aqui é um mix de maçã verde e maçã comum. Lavadinha, fatiadinha. E aí é só comer. Assim a gente tem mais incentivo de comer frutinhas, né? E não tem nenhum aditivo, tá, gente? Pra quem fica perguntando. E os morangos? Nossa, amo. Isso aqui com certeza vai dar um belo piquenique. E pra quem acha que não dá pra comer umas besteirinhas, uns salgadinhos sem sair da dieta, sem extrapolar, aqui nos Estados Unidos, gente, eles têm muitos tipos de salgadinhos. São salgadinhos orgânicos, balanceados, sem sódio, chips, assim, ó, de vários vegetais. Olha que máximo. Esse aqui é com ervas e sal e limão. Tem também os tradicionais, lógico, pra quem gosta, mas tem muitos, assim, naturais. Ó, tem mais um que eu tô vendo aqui, olha esse, que bacana. Esse aqui é batata frita natural. Não tem nada, apenas a batata. Sem conservantes, sem corantes, nada artificial. Olha o que eu achei aqui também, ó, ketchup rice orgânico. E também tem esse aqui com jalapeno. Ó, pra vocês que perguntam, alguns dos temperos que eu compro, ó, trago todos daqui dos Estados Unidos, dos supermercados mesmo. Por exemplo, olha essa daqui. É um extrato de baunilha pura e orgânico, gente. Baunilha de Madagascar, excelente, né? Adoro essas coisas que são mais naturais. E o preço, gente, é acessível, né? Infelizmente, no Brasil, não é assim. Olha o que tem aqui também, maple. Não sei se vocês gostam de maple, eu adoro. Tem vários tipos aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é 100% puro e orgânico. Esse daqui também, ó. Puro. Puro também. E tem aqueles que tem na composição uma mistura, né? Aquela parte de doce que a gente pira, né, gente? Com os melhores chocolates. E com os preços incríveis. Esse aqui é um dos meus preferidos. Esse tá R$4,49, eu não tô achando barato, não. Eu pago mais barato. Mas eu amo esse aqui com caramelo salgado. Caramelo com flor de sal, na verdade. Ah, isso aqui é outra coisa que eu sou apaixonado, gente, ó. Tem vários mix. Tem só a fruta também, ó. Framboesa desidratada. Esse daqui é de Romain. Esse daqui, ó, é um dos meus preferidos. Tem açaí e tem blueberry. É simplesmente a frutinha seca desidratada. Tipo uma pasta coberta de chocolate amargo. Tem vários tipos, ó. Tem com amêndoas, com coco. De blueberry é o meu favorito. Amo, amo, amo. Ah, pra quem gosta de maquiagem também, ó. Uma variedade infinita de produtos de maquiagem, beleza e cuidados pessoais. É uma olheirada pira aqui. Isso, os preços são realmente muito bons. Vale a pena dar uma olhada, viu. Tem, inclusive, de grandes marcas aqui. Ah, olha outra coisa aqui que tá super em alta. As famosas máscaras, né, ó. Que são de beleza. Tem de vários bichinhos. E lógico, né, gente, não dá pra fugir da parte de casa e cozinha. Olha que lindo. Esse aqui é um triângulo, dá eles pra chamar pra hora da boia. Esses paninhos são lindos. Olha só esses medidores de metal preto. Coisa mais fofa. Esses aqui tão saindo por R$ 7,99. Tem aqui esses de colheres e tem também aqui os de xícaras. Muito fofos, né? E os paninhos. Essa balancinha aqui é igual aquela que tem na minha cozinha, só que é menor. E olha a parte de madeira deles aqui. Ai, meu Deus, amo essa parte. Olha esses suportes pra copo. Madeira com mármore. Ai, gente, que lindo. Olha, canequinhas de ágata. Muito cobre, porque tem muito colo por aqui. Paninhos. E aqui já é a parte de utensílios. Na verdade, de utensílios e eletroportáteis. Olha só, então tem torradeiras, chaleiras, batedeira KitchenAid. Linda, hein? Deixa eu ver se eu acho o preço dessa. Não achei o preço, mas é maravilhosa. Panelas, travessas. Ai, que prato de bolo mais fofo esse, gente. Olha, de mármore com madeira. Tem talheres, uns talheres bem bonitos, por sinal, ó. Olha o precinho, bem bom, né? Tem, assim, também avulsos. Algumas coisas em acrílico e outras coisas aqui em porcelana. Ai, essa parte de organizadores aqui é o piro. Olhem só esses cestos de metal. É um metal pintado que parece galvanizado, mas as alcinhas, olha, de cobre. Vários tamanhos. Ai, gente, quero todas. São muito lindas. E essas de palha. Faço todas de 15 dólares, em média. Aqui atrás de mim vocês têm o Madison Square Park, que é uma... Aqui, ó, é um ravioli, que é pra descanso de colher. Gente, que delícia. Deu até vontade. Tem até focaccia doce, ó. E aí E aí